Eu pedi pra você me ajudar a reconquistar o Kaique, eu fui muito burra mesmo, né? Tudo bem, vai, eu fui uma péssima amiga, mas é que essa conexão que eu tenho com o Kaique, você sabe, é muito antes disso tudo. Você é uma dissimulada, não acredito mais numa palavra do que você diz.